Agora mudando de assunto, um taxista foi preso no setor oeste aqui em Goiânia suspeito de vender cocaína. Volto com a Danila Bernardes. Danila, conta pra gente essa história. Foi um trabalho aí feito pelos policiais da Delegacia de Repressão a Narcóticos, Michele Adenarque. Esse taxista já estava sendo monitorado por esses policiais e ele foi pego logo depois de entregar droga para um usuário. Os policiais fiscalizaram o veículo dele, o táxi, descobriram que ele tinha várias porções de cocaína embaladas ali prontinhas, como a gente está vendo nas imagens, porções de cocaína para comercializar. Então o cliente já entrava ali no táxi, ele já fazia esse trabalhinho sujo também de oferecer a droga. E olha, ele já tinha sido preso no mês de fevereiro, já tinha sido autuado pelo mesmo crime, porque ele estava comercializando droga perto de uma escola, inclusive escola, para adolescentes. E mesmo assim ele não parou, continuou cometendo o crime e agora vai responder novamente pelo tráfico de drogas, Michele. Eita, não é fácil, hein? Obrigada, Danila.